Por que eu digo isso? Porque Abraão creu, mas Sara riu. E aqui nesta live, uns estão a crer, outros estão a rir. Você pode dizer, eu não estou a rir, você não está a rir de forma direita, mas está a rir de forma indireita, porque você não está a acreditar naquilo que Deus está a trazer ao teu espírito. Sara riu da promessa. Sara, ai, tantos anos, Deus não esperou eu envelhecer para me dar um filho. Não, não, não. Conta outra. E o anjo do Senhor disse, por que você riu? Por que você riu? Ele disse, não, não riu, você riu. Você vai ter um filho. Deus está a dizer o que eu prometi. Vai acontecer. Vai acontecer. Eles receberam a promessa. Receberam a promessa pela fé. Você está a receber a palavra pela fé também. E a Bíblia fala que o tempo estava a passar. O tempo estava a passar. A Sara começou a olhar para o seu ventre. Amortecido, amortecer. Disse, é, Abraão, temos que ajudar Deus. Abraão, temos que ajudar Deus. Porque do tempo da promessa até o cumprimento da promessa, eles tinham que esperar. Tinham que esperar, perdão, até que a promessa se cumpresse. E Sara, por algum momento, tirou os olhos da promessa. E começou a olhar no tempo. Começou a olhar na circunstância. Deus prometeu, mas não está a acontecer. Temos que dar um jeito na promessa de Deus. E muitas de nós estão assim, estamos assim. Você recebeu a promessa. E você está dizendo, não, não, não. Está a demorar muito, Deus. Está a demorar muito. O que as pessoas vão pensar? Não, 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 não. Tenho que ajudar Deus. Quantas Saras estão nessa live? Repito, quantas Saras estão nesta live? Querem ajudar Deus. Você foi no Quimbandeiro, você consultou, até disse, não, não é Quimbandeiro. Ele faz tratamento tradicional. Não é Quimbandeiro, ele faz tratamento tradicional. Não, 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 não é um nome tão pesado. É nossa cultura, mas é Quimbandeiro. Você sabe o que é Quimbandeiro. Quantas Saras estão aqui nesta live? Vou dar um jeito como, ah, eu quero, eu tenho um projeto de construção. Então, vou fazer, vou fazer, vou assinar aí, vou fazer um desvio. Não tem problema. É a promessa de Deus. Deus disse que eu seria uma grande mulher. Então, como está a demorar em Deus me fazer uma grande mulher, eu vou dar um jeito. Vou ajudar Deus. Quantas Saras nós temos nessa noite? Quantas Saras? Sara disse, não, está a demorar muito. A promessa está a demorar muito. Eu preciso ajudar o meu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não precisa de ajuda. Deus não é menino e ele não precisa da sua ajuda. Não precisa da nossa ajuda. O que fez Sara colocar no seu coração o desejo de ajudar Deus é que, por algum momento, Sara tirou os olhos de Deus. O que nos faz tomar decisões erradas, ter atitudes erradas, é porque, em algum momento, nós tiramos os olhos da palavra de Deus, das promessas de Deus. Nós começamos a agir de acordo com os nossos sentidos. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós desejamos, o nosso Deus passa a ser o nosso ventre. Tem que ser já, tem que ser, porque eu quero. Eu estou ansiosa. Tem que acontecer. A minha colega já tem. As minhas amigas já têm. Eu estou aqui a sofrer. Eu sou filha de Deus. Por que Deus não cumpre? Vou ajudar Deus. Sara, Sara disse a gata. Bem, primeiro falou com Abraão. Nós, mulheres, temos poder para influenciar positivamente ou negativamente os nossos maridos. Quem levou Adão a comer a fruta, o fruto proibido? Foi Eva. A nossa irmã Eva nos colocou numa condição que Jesus tinha que vir para nos salvar. Nós, mulheres, ou damos vida ou damos morto. Diz a Abraão, olha, o tempo está a passar. O tempo está a passar, Abraão. Vamos fazer o seguinte. A gata está aí. Se deita com ela para dar geração, Abraão. Abraão também. Eu não sei qual é o carinho que a Sara deu em Abraão. Não sei. Não sei qual é o carinho. Abraão disse, amém. Vamos. Deus, de facto, está a demorar. O pai da fé também. Lhe deram uma baia. Aceitou. Se deitou com a garra, a escrava, a egípcia. Se deitou com ela. E fez o quê? Deu um filho chamado Ismael. Mas ele é Ismael que Deus queria. Não. O Senhor falou, no tempo certo. No tempo certo. No tempo determinado. No tempo que Deus determinou. Sara vai dar a luz. Sara vai gerar. Tchau. Tchau. Obrigado.